FUX Pereira, 900, GBR, tô nem vendo, vai que vai Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar, difícil tá Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz, que ela ama que nós é vida, a luz Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar, difícil tá Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz, que ela ama que nós é vida, a luz Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz, que ela ama que nós é vida, a luz Eu vou com carinho, ela lembrou a luz Eu vou com essaquiagem Obrigado.